Que saudade de você, que saudade de você. A produção é de José Roberto Cama. Na mesa de som a presença de Jadir Sebastião Pagna. Eu estava com 25 anos de idade quando conheci Zé Carrara. Foi a melhor coisa que este mundo me deu. Ele na verdade nunca pôde ser inteiramente meu. Muito embora não fosse casado, ele tinha outra mulher. E com esta outra mulher tinha filhos. Só que eu nunca abri mão desse amor. E com isso, depois de dois anos, veio ao mundo o meu primeiro filho com o Zé. Um filho muito lindo. Quando este primeiro filho completou seis anos, aí nasceu outro filho. Desta feita, menina. Nasceu minha filha. E a felicidade se completou. Claro que seria a maior alegria se o Zé pudesse morar comigo. Se o Zé pudesse morar com a gente. Mas isso nunca foi possível. Já que ele tinha também uma família, não havia como ele deixar aquela família para vir conosco. Nós nos víamos sempre. Ele aparecia sempre. É isso assim, dia sim, dia não, para brincar com os filhos. Era uma farra que só vendo. O Zé nunca deixou faltar nada. O Zé nunca deixou faltar nada. Dava uma assistência para a gente que era incrível. E também nunca deixou faltar nada para outra família. Sempre muito trabalhador, sempre muito honesto em tudo na vida profissional, Zé Carrara. Zé Carrara. Os filhos dele, com aquela companheira, foram crescendo. Os meus também foram crescendo. E ele tinha um carinho muito especial por todos. O Zé trabalhou, o Zé batalhou muito, até que muitos anos depois, começou a ficar doente. E foi então mandado embora da firma, onde ele trabalhou a vida toda. Para não ter que ficar parado, pois ele não se acostumaria com isso. Com o dinheiro da indenização, um pouco do dinheiro da indenização, ele montou uma oficina de pintar geladeiras. Com um dos filhos dele, com a outra companheira. O Zé sentiu, porém, que sua saúde vinha se agravando. Só que nunca se queixou de nada. Sempre ali firme na sua oficina, mas o filho dele com a outra. Eu ainda dizia, Zé, você tem que fazer tratamento. Zé, você tem que ir no médico. Zé, você tem que fazer consultas. Mas sabe aquele tipo de homem que não gosta de ir em médico? Aquele tipo de homem que não gosta de ir em consultório? O Zé não era de se entregar. E com isso foi levando a vida. Certo dia, certo dia, em casa, ele comentou a respeito da sua pressão. Ele disse que a pressão dele andava muito alta. E neste dia, ele falou para mim e para os nossos filhos. Que ele andava muito preocupado com o nosso futuro. Caso ele viesse a faltar. Eu ainda falei para que ele parasse com essas conversas bobas. Ô Zé, para de falar essas asdeiras. Para de falar essas bobagens. Mas ele dizia, eu sinto que eu não estou bem. Então é hora de você fazer exame. É hora de você cuidar da sua saúde. É hora de você ir no médico. Porque eu não quero te perder, Zé. Eu não quero te perder. Foi então que olhando bem para mim e para os nossos dois filhos, ele me diz. Eu preparei um papel aqui. Trata-se de uma procuração dando poderes. Para que na minha falta, você fique com nossos filhos em garantia. Eu estive com o advogado e ele redigiu o documento. Eu não quero que na minha morte haja brigas, haja violência, discussão. Eu quero ir em paz. Por isso, inclusive, eu preparei tudo, 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 enquanto estou vivo, enquanto estou aqui. Está tudo direitinho neste papel que o advogado preparou. Ninguém vai ficar na mão. Eu, em vida e consciente, eu fiz uma espécie de divisão para os dois lados. Quero os meus filhos, da outra e mais a outra, amparados. Mas quero você e meus filhos deste lado também amparados. Eu já ouvi falar de casos que tem pessoas que morrem e deixam tudo enrolado. E em cima do caixão, mulheres, filhos, parentes brigam, a ponto de até esquecerem o falecido para discutir o que ele deixou, o que ele não deixou. Eu não quero que seja assim comigo. Eu não quero que, quando eu partir, haja desrespeito. Eu quero seguir para onde eu tenho que ir, mas sabendo que todos que eu amo ficaram, pelo menos, amparados em paz. Mas, aqui está o documento, guarde bem. E assim terei uma preocupação a menos nesta vida. Eu não queria pegar aquilo. Aquele documento que ele estendeu a minha mão, eu não queria pegar. Pega. Pega que é importante. Para mim é muito importante. É um problema a menos nesta vida que eu vou ter, sabendo que está tudo aí nesse documento, feito pelo advogado. Mas, Zé, eu não quero nada disso, Zé. Eu não estou preocupada com isso. Eu quero você com saúde. Eu quero você bem de vida, sabe? Eu quero ver você saudável. Tudo bem. Eu vou procurar me cuidar, mas fica com esse documento. Ele praticamente me obrigou e me fez prometer que guardaria em lugar seguro. Tá bom, Zé. Tá bom, tá bom. Se é isso que você quer, então eu vou guardar isso aqui no lugar que só eu sei. O tempo foi passando. E ele, com minha insistência, começou a se tratar. Só que o problema da pressão alta não resolvia. Certo dia, ele foi fazer um concerto na laje da casa dele. Tinha um dos filhos ajudando. Um dos filhos dele com a outra companheira. Conserta aqui, conserta ali. Havia um vazamento. Em certo momento, o filho que estava trazendo o balde com cimento e vedante, notou que o pai, em cima da laje, estava como que gambaleando. Assim como se estivesse bêbado. Pai! Pai! O que está havendo, pai? Você parece que está meio tonto. Você está meio zonzo, pai. Pai, segura aí que eu já estou indo. Pai, cuidado. Quer dizer, o filho estava com a lata de cimento. E no que ele subiu da laje, ele viu o pai lá naquele canto, meio cambaleando, meio zonzo. E o filho preocupado. Pai, segura aí algum lugar que eu estou correndo aí. O filho via o Zé ali como se estivesse realmente meio, assim, bêbado no bom sentido, porque ele não era de beber. Então, mas ele não estava conseguindo parar em pé. A pressão. Só podia ser a pressão. A pressão alta. Só podia ser a pressão alta. Quando o filho larga tudo e corre para pegar o pai, não deu tempo. Não deu tempo. Ele ficou cambaleando, cambaleando. Aí, ele foi caminhando. A laje acabou. Não encontrando mais a laje. Não tendo mais a laje para pisar. Aí, ele meio zonzo, ele meio tonto. Vem para cá, o filho tenta correr, segurar o pai. Ele vai em sentido. Pai, cuidado, pai. Cuidado, cuidado, pai. Cuidado, o filho não alcança e ele cai no vazio. Não encontrou mais a laje. Caiu. Pai. Pai. Não encontrou mais laje para pisar. O filho ainda deu um grito a ele. Pai. Tarde demais. O Zé despencou lá de cima e se estatelou no chão, na calçada. Teve fratura craniana. Foi uma correria, foi uma loucura. Eu ainda cheguei a ser avisado em tempo. Ele foi removido com vida para o hospital. Ao entrar no quarto. E deparar com ele daquele jeito. Eu tive uma crise de choro violenta. Era como se ele adivinhasse que algo fosse acontecer. Era como se ele estivesse prevendo que alguma coisa muito trágica iria acontecer. Em meio àquela tristeza toda de vê-lo ali. Com a cabeça toda enfaixada. Eis que Zé era como se estivesse me esperando. Era como se estivesse me esperando. No que eu cheguei e vi, eu tive uma crise de choro. Zé! Zé! Cheguei perto dele. E ele abriu os olhos bem lentamente. E um pouquinho só. Os braços dele estavam assim como que estendidos, né? Então eu percebi um certo movimento na mão dele. Como que querendo pegar a minha mão. Então eu segurei a mão de Zé. Ele quis falar alguma coisa. Na verdade ele não estava conseguindo falar. Ele estava malemar, balbuciando. Então eu percebi que ele queria falar. E eu cheguei bem perto. E com dificuldade ele disse. Por favor. Aquele documento. Procure a outra. Eu preciso que vocês se conheçam. Lá está a divisão dos dois lados. Como você sabe. Não. Não. Não quero brigas. No meu velório. Não vai haver brigas, Zé. Não vai haver brigas. E nem tão pouco. E nem tão pouco. Mas nisso. Antes de eu terminar a frase. Que nem tão pouco ele iria morrer. Então que ele deixasse de falar aquilo. Antes de eu terminar a frase. Eu senti. Que sua mão apertou a minha mão. E depois soltou. E Zé falecia. Com eu ali do lado dele. Eu nem tive condições de ir no enterro dele. Me faltou coragem. De vê-lo dentro de um caixão. Eu não conseguiria. Depois de sepultado. Eu fiz a sua vontade. Eu atendi o seu pedido. Procurei a outra. Que também sabia que eu existia. E disse a ela. Existe um documento. Um documento que o Zé deixou aqui. Que divide tudo em partes iguais. Foram convocados os filhos. Nós as mulheres. E perante eles. Foi mostrado o documento. Que o pai fez em vida. Num advogado. Cada um tinha o seu quinhão. Dentro daquilo que Zé. Pôde dividir com os filhos. Cada mulher teve a sua divisão. A mim. Coube uma casa. Que ele deixou no jardim São Jorge. Para outra. Uma outra casa. Para cada filho. Alguma coisa. Zé Carrara. Não houve brigas. Não houve brigas. Não houve discussões. A sua memória será preservada. Será muito bem guardada. Embora você tivesse praticamente duas famílias. Você soube cuidar das duas. E até na sua morte. Você soube dividir tudo com igualdade. Para cada um dos seus filhos. E para as suas duas mulheres. Embora nenhuma e nem outra fosse casada com você. Não nos conhecíamos. Mas sabíamos que uma existia. Uma sabia da existência da outra. Ela não abria a mão de você. Porque sabia que você era um grande homem. E eu também não abria a mão do seu amor. Porque eu sabia o grande homem que você era. Duas casas enlutadas. Duas casas com saudade. Praticamente duas famílias. Sentindo saudade. Quando a gente ouve. De que certos pais. Maridos. Abandonam esposa. Abandonam filhos. Deixando-os na miséria. Abandonam filhos. Você. Em nenhum momento. Fugiu a sua responsabilidade. Nem mesmo na hora da morte. Você se previniu antes. Documentando tudo antes. Para que na eternidade. Você tivesse. Paz. Sua sempre. Querida. Querida. Juraci Alves Almeida. Agora já morando na casa que você deixou no Jardim São Jorge. Mais do que os bens materiais. Obrigado. Pelo que você foi. Pelo que você ensinou. Pelo que você mostrou. Ser um homem de verdade. Zé Carrara. Descanse em paz. Eu e teus filhos. Eu e teus filhos. Sentimos muita saudade. Que saudade de você, Zé.